Os municípios de Anamã e Novo Ayrão, que tiveram os prefeitos cassados, ainda não elegeram novos representantes. As eleições suplementares estão atrasadas devido ao tempo curto para a realização dos pleitos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. As eleições nos dois municípios eram para ser realizadas no último dia 24 deste mês, mas foram adiadas. Os ofícios enviados ao Tribunal Superior Eleitoral pedem que as eleições suplementares sejam realizadas no mesmo período das eleições gerais, em outubro, ou depois, no mês de dezembro. Um dos motivos, a diminuição nos gastos com o transporte das urnas. Fazendo-se junto com a eleição programada para 7 de outubro, realmente a logística já vai estar pronta, vamos utilizar, portanto, as mesmas urnas eletrônicas, seria mais conveniente em termos de logística. Contudo, para o eleitor, é um voto a mais. É uma eleição que você já tem que votar seis vezes, essa eleição de 2018, teria um voto adicional para prefeito nesses dois municípios. O TRE informou que a demora em realizar as eleições suplementares de Novo Ayrão e Anamã foi a falta de tempo hábil para a preparação dos processos eleitorais nas duas cidades. Segundo o TRE, o tamanho dos colégios eleitorais contribuíram. São 11 mil eleitores em Novo Ayrão e quase 7 mil em Anamã. O TSE disponibiliza ao final do ano anterior à eleição um calendário e aí o TRE cumpre esse calendário, são atos determinados em situações específicas e o TRE vem cumprindo esse calendário de forma adequada. Até agora, os municípios aguardam a confirmação das datas. Os dois prefeitos foram caçados. Wilton Pereira, de Novo Ayrão, por improbidade administrativa e Raimundo Pinheiro, de Anamã, por abuso do poder econômico. A Vigilância Sanitária fiscalizou hoje clínicas veterinárias da capital. Várias irregularidades foram encontradas como remédios vencidos, ausência de veterinário em período integral, além da falta de licença sanitária. Ao todo, nove clínicas foram visitadas e cinco acabaram autuadas por descumprimento do Código Sanitário Municipal e das Resoluções Nacionais. Três pessoas foram presas com 100 quilos de drogas em uma canoa no Rio Solimões, perto de Iranduba. Os suspeitos vinham de Tabatinga, na fronteira com Peru e Colômbia. O flagrante foi durante um patrulhamento de rotina no Rio Solimões. A polícia prendeu Aldemir da Silva dos Santos, de 27 anos, Francisco de Melo Félix, de 54, e Moisés de Sousa Assis, também de 27. O trio estava em uma canoa de madeira e com eles foram apreendidos aproximadamente 100 quilos de drogas, entre cocaína, pasta à base de cocaína e maconha do tipo skunk. A droga vinha do município de Tabatinga. Segundo a polícia, toda essa droga estava escondida no fundo falso da embarcação. Em depoimento aos policiais, os três suspeitos disseram que receberiam cerca de 5 mil reais para transportar todo esse material. Os entorpecentes estão avaliados em 800 mil reais. Os três indivíduos relataram que vinham navegando durante o dia, com medo dos piratas, e à noite eles dormiam na embarcação, deixando a deriva, aproveitando a correnteza do rio, até chegar no momento que nós fizemos a abordagem. O objetivo deles era entregar essa droga em Manaus. Os três suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e a associação para o tráfico, e em seguida foram encaminhados para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. A Prefeitura apertou as operações de trânsito nas áreas de maior fluxo da Zona Leste. Hoje pela manhã, agentes do Manaus Trans e fiscais da SMTU foram ameaçados por motoristas do transporte clandestino e mototaxistas. A Polícia Militar precisou intervir. No próximo bloco, como fica o horário dos bancos amanhã, dia do Jogo do Brasil, e a preparação dos bombás para o Festival de Parintins. É já já!